O lendário teatro do SBT no Carandiru Eu sou Leonardo Libório e desde já eu te convido a que você se inscreva no canal Acione o sino de notificações, deixe o teu like, comente, compartilhe, isso é muito importante O teatro Silvio Santos, mais tarde teatro da TVS e finalmente teatro do SBT Foi o antigo e já desativado estúdio de produções do sistema brasileiro de televisão entre 1979 a 1996 Localizado no número 1772 da Avenida General Ataliba Leonel, no bairro do Carandiru, zona norte de São Paulo Este magnífico e lendário teatro foi inaugurado originalmente em 1958 Tendo suas antigas atividades como o cinema, o famoso CineSol, um dos grandes cinemas da cidade de São Paulo Em 1979, o apresentador e empresário Silvio Santos, após um incêndio que destruiu o Teatro Manuel de Nóbrega Onde eram gravados e produzidos os programas da TVS do Rio de Janeiro e do programa Silvio Santos O antigo CineSol foi comprado por Silvio Santos e adaptado em um estúdio de TV Parte do SBT era no bairro vizinho, nos antigos estúdios da TV Excélsio, desativados em 1970 E também adquirido pelo empresário Silvio Santos na Vila Guilherme Já nos últimos anos da década de 90, eram produzidos na Vila Guilherme outros programas e principalmente a sede do jornalismo Silvio Santos, Hebe Camargo, Gugu Liberato, A Praça é Nossa e diversas outras produções Eram no antigo Teatro CineSol, já transformado em teatro do SBT Em muitos programas ao longo entre 1979 a 1996, havia uma necessidade de usar a Rua Lateral, a Rua Azir Antônio Salton Para complementar as produções, bloqueando o trânsito na Zona Norte de São Paulo O antigo Teatro do SBT possui uma estrutura de 1779 metros quadrados, 12 pés de pé direito, tendo estúdio principal e dois estúdios auxiliares Em meados dos anos 90, um audacioso projeto de Network, elaborado pelo Grupo Silvio Santos, entrava na realidade A construção do Complexo Ayanguera, em Osasco, passava a ser o novo centro de produções do sistema brasileiro de televisão Eric Camargo era a última produção a deixar o Teatro Silvio Santos, se juntando a outras produções no Complexo Ayanguera, em Osasco, atual sede da empresa Em 1997 e 1998, eu fui pessoalmente conhecer o Teatro do SBT, que já estava quase que desativado Em 2019, depois de mais de duas décadas, o lendário Teatro do SBT, depois de fechado, transformava-se em um grande buffet Passando por uma renovação na área de construção, mudando radicalmente aquilo para qual serviu durante tantos anos Produções de televisão Inscreva-se no canal Acione o sino de notificações Deixe o teu like Obrigado